Oi gente, tudo bem com vocês? Então beleza, o vídeo de hoje, gente, vai ser chegou da China, como vocês viram aqui embaixo. Faz tempo que eu não venho gravar vídeo pra vocês, eu dei uma sumidinha aqui do canal, do blog, mas eu queria dizer pra vocês que eu não parei, que eu não abandonei, que eu não desisti, pelo contrário, gente, é que eu passei por umas idas e vindas aí, sabe? Mas que enfim, não mudou nada, tamo voltando, vai ter vídeo essa semana mais pra vocês ainda. E como eu sei que chegou da China é um vídeo que vocês gostam muito, que vocês sempre me pedem, que vocês sempre falam que é um dos vídeos que vocês mais gostam de assistir, eu resolvi começar trazendo o chegou da China, porque, gente, sério, chegou muito pacotinho. Chegou pacotinho que eu nem lembrava, que eu nem tava esperando, chegou comprinha. Então, prepare-se, porque vai ter muito chegou da China. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever. Lembrando que tem que clicar no sininho pra poder receber as notificações sempre que a gente postar vídeo novo aqui no canal. E, antes de mais nada também, eu queria agradecer muito pela força, pelo apoio de vocês, pelos recados, pelos e-mails, por tudo que vocês sempre me mandavam, perguntando o que tava acontecendo e tudo mais. Então, eu queria agradecer demais pelo carinho de vocês, que isso também foi super importante pra mim, assim como é, tá? Então, gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. E, bora conferir o vídeo! Bom, gente, eu vou começar já falando que é um Chegou da China muito, muito, muito lindo, que eu estava esperando, assim, de coração. Só que, gente, quando chegou, não teve como não amar. Eu já queria usar, já queria colocar, já queria tudo. E esse vídeo já é a segunda parte do vídeo, chegou da China, da Summit Dress.com, que é uma loja da China. Já falei dela aqui no canal, inclusive, vou deixar linkado pra vocês o primeiro vídeo que eu mostrei recebidos bafônicos, gente, porque, sério, foi bafônico. E chegou mais coisa aqui, não fui taxada, gente. Chegou certinho, eu achei até incrível, porque, sério, eu estava achando que eu ia ser taxada, mas não fui, foi liberado sem tributação, tá? A loja é uma loja segura, tá? Conforme você compra, algumas coisas têm frete, sim, mas eu vou deixar um post lá no blog com foto. Então, pra quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, acessa caroldomenicis.com.br, que eu vou deixar aqui e também no box de informação o link direto do post. Então, vamos começar por essa caixinha aqui, gente, que é a coisa mais linda. Era pra mim ter gravado esse vídeo antes pra vocês, já era pra mim ter passado isso antes pra vocês, mas, contudo, eu acabei não gravando, não vindo aqui mostrar pra vocês, mas eu recebi isso aqui tudo no comecinho do ano, praticamente, tá? Em janeiro, pra quase fevereiro. Mas, olha o que veio, gente. Chegou esse tênis, que é aquele tênis famosinho de LED. Eu vou ligar ele aqui pra vocês verem. Eu pedi a numeração dele, é um pouco confusa, gente. Eu vou ser bem sincera que quando eu pedi no site, que eu escolhi a numeração, eu chutei, porque a numeração que eu compro fora de sapatos é 37, 37,5. Depende da forma do sapato, porque já ocorreu de eu comprar o número certinho, que, no caso, seria o meu número aqui no Brasil. E quando chegou aqui pra mim, gente, adivinha? Chegou com uma forma grande e o negócio não serviu. Então, acontece? Acontece. Então, é bom você, às vezes, mandar um recadinho aí pro vendedor, se você for comprar, se você fica inseguro, tá? Pra ter certeza. Esse daqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui na caixa, gente, que eu coloquei a caixa aqui. Deixa eu ver se tem a numeração dele aqui. Se não, eu coloco aqui embaixo, ó. A numeração dele aqui, ó, tá a 37 lá e 35. Quando eu fui comprar no site, não tinha esse 37. Então, acho que foi esse 35 que eu pedi, ó. Não sei se vai focar aí pra vocês. Mas, a minha numeração, que calça 35, 36 aqui no Brasil, eu costumo pedir 37, 37,5. Então, depende muito da forma do sapato pra ver se ele não vai ficar grande. Bom, então eu pedi esse tênis. E aí, você aperta ele aqui, ó. Eu vou colocar o outro aqui pra mostrar de pertinho. Inclusive, postei uma foto lá no Instagram, recentemente. Então, se você também não me segue no Instagram, é caroldomélices. Vou deixar todas as redes sociais aqui embaixo também pra vocês seguirem. Ó, gente, aqui dentro, ele é bem macio, ó. Tá vendo? Ele é assim. E aqui dentro, ó, nessa parte aqui, ó. É aonde a gente coloca o carregador pra carregar ele e liga, ó. Então, ele muda assim. Ele fica de uma cor só. Ou ele fica piscando. Ou ele vai mudando. Então, esse aqui é o tênis de LED que eu recebi da Summit Dress. O legal é que fora, gente, é super baratinho, né? Você vai comprar aqui, você vai pagar uns 300 reais, 200 reais, dependendo do tênis, por causa de marca, enfim. E fora, você paga bem mais em conta. Só que corre o risco de ser taxado? Corre o risco, sim, de ser taxado. Mas eu não fui taxada. Amei, gente. Ele é super confortável. Eu ainda não usei pra sair, mas eu já coloquei no pé, né? Porque quando chegou, eu fiquei apaixonada por ele. Ele veio o carregador, que você pode carregar ele no computador mesmo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É dessa marca aqui, ó. Todos os links que tiver, do que eu estou mostrando aqui pra vocês, vai tá lá no blog, pra quem tiver interesse em comprar, tá? E esse aqui é o carregador, ó. Ele veio aqui, ó. Veio os dois carregador. Que aí, no caso, você liga um em cada, certo? E conecta ele. Você pode ligar ele também, né? Na força ou no computador. Então, é muito legal. Ele dura super bem. E eu fiquei apaixonada, gente. E, assim, eu não sabia o que escolher. Tinha de outras cores e tudo mais. Mas, super aprovei, a qualidade é ótima e vale a pena. Bom, gente. Vamos pro pacote agora. Aqui chegou dois itens. Dois itens muito lindos. E eu vou começar por este aqui, gente. Que vocês devem estar falando assim. O que que é isso, Carol? Gente, na hora que eu vi isso aqui, eu achei super legal. Porque eu gosto muito de decoração. Eu gosto muito de coisas diferentes. Vocês sabem disso. E na hora que eu vi isso aqui, eu falei. Gente, que interessante. Preciso. Deixa eu pôr aqui. Isso aqui é uma Polaroid, gente. Aquela primeira câmera do Instagram. Lembra? Vocês lembram que é o primeiro, né? É a... Eu tenho até uma dela ali, ó. Aqui atrás. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu tenho até uma Polaroid. Só que a minha é toda preta. Tcharam! E aí, gente. Quando eu vi no site, eu falei. Gente, que legal. Que diferente. Eu quero, ó. Então, ela é assim. Tcharam! E aí, vocês vão me perguntar. Mas, o que que é isso, Carol? Gente, isso aqui é de colocar papel higiênico, tá? Então, você põe o papel higiênico aqui. E prende aqui dentro. E aí, você puxa o papel higiênico aqui. Mas, eu não comprei pra colocar papel higiênico, gente. Eu comprei pra deixar aqui de decoração no nosso cantinho. Pra colocar lencinho também. Que seria super legal. Mas, pra deixar aqui. Não vou usar ele ainda no banheiro. A não ser um dia, quando eu tiver a minha casa, né? Aí, é diferente, gente. Pode estar pensando nisso. Mas, aqui, eu comprei mesmo pra decorar o cantinho. Porque eu achei muito legal. Muito interessante. Ele veio aqui, ó. Pra você colocar o rolinho. Aqui dentro, veio os parafusos. O manual. Então, ele é assim, gente. Pra vocês colocarem papel. Deixa eu virar. Acho que a cachorra fica melhor. Tá vendo? Ó. Ele fica assim. Bom, gente. Pra finalizar o vídeo. Vou mostrar outra coisa mais linda e fofa. Que foi essa luminária aqui que chegou de Flamengo. Gente. Sério. A loja da Summer Dress tem diversas coisas modernas, diferentes. Muito legal. Dá pra vocês inventarem aí. Dá pra vocês, sabe? Modernizar o cantinho de vocês. A casa, o quarto, enfim. Porque tem pra tudo. E eu achei incrível. Eu queria ter pedido várias. Mas, eu não me aguentei quando eu vi essa luminária aqui. Que eu vou mostrar mais de pertinho, ó. Ela é pink. E, gente. Muito amor por essa luminária. Aí, você liga ela aqui, ó. É que... Não sei se vai dar. Eu vou apagar as luzes aqui do quartinho. Só pra me mostrar pra vocês, tá? Pera aí. Ó. Ela fica assim. Ela é muito fofa. Então, dá pra você colocar pra decorar. Vocês nem tão me vendo. Eu apaguei todas as luzes aqui. E, olha. Dá pra vocês iluminar. Deixar o cantinho diferente. Às vezes, vocês não gostam de colocar muita coisa. Você pode, tipo, uma luminária em cima da sua penteadeira. Enfim. Eu vou fazer um vídeo mostrando as decorações. Eu usando esses itens. E dando dicas pra vocês. Que mesmo gastando um pouquinho. Coisinhas baratinhas. Ou mesmo vocês fazendo. Dá pra decorar o cantinho de vocês. E eu amei, gente. Tem vários outros modelinhos. Não só de flamingo. Como eu disse. Mas vale super a pena. E eu fiquei apaixonada. Ainda mais porque é pink, né? A Karol nem gosta de pink. Mas eu amei. E assim que eu decorar aqui o cantinho. Eu venho gravar um vídeo. Pra mostrar pra vocês a nova decoração. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de Chegou da China. Da loja Summit Dress. Que é uma loja, como eu já disse pra vocês. Super confiável. Que vocês podem comprar certinho. Que vai chegar na casa de vocês. Tá bom? Todos os itens que eu recebi foram de qualidade. Valeu super a pena. Eu indico pra vocês. Tá bom? Demora um pouco. Demora um pouquinho pra chegar sim. Mas é por causa do nosso Brasil. Como vocês sabem, né? Infelizmente. Mas, gente. Quando chega é só alegria. Então, se você tem um pouquinho de paciência. Vale a pena pedir. Super recomendo pra vocês. Tem Facebook. Eu vou deixar tudo linkado certinho pra vocês no blog. Explicando. Então, não deixa de acessar. Não deixa de dar o seu joinha. Se vocês gostaram desse vídeo. Tá bom, gente? E eu queria pedir desculpa pela minha ausência. Mas dizer que eu nunca esqueci de vocês. Que jamais eu abandonaria o canal. O blog. Porque é uma coisa que eu amo. Tá? E agora a gente tá voltando com tudo. Eu espero que essa força. Esse carinho que a gente tem entre nós. Só venha crescer. Porque se depender de mim, gente. Pode ter certeza. Tá? Então, um super beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho